Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolo ballerine piscininha de coração. Olha que gracinha para o dia dos namorados. Vai ser um bolo de chocolate bem gostoso, bem úmido. Essa forma é de 18 por 20 e tem 4,5 de altura. É da capa arroz. Para o meu bolo ficar bem bonito, com acabamento impecável, eu vou usar o desmoldante. Forma preparada, vou deixar ela reservada. Na minha tigela eu vou colocar 90 gramas de açúcar. As medidas em xícaras eu vou colocar na descrição do vídeo, tá gente? 75 gramas de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Porque fica mais fácil de misturar. Esse bolo pode ser feito na batedeira também, só não pode ser feito no liquidificador. E com um fuê ou uma espátula, eu vou dar uma batidinha nesses dois ingredientes primeiro. Misturando bem. Manteiga gelada ou a margarina gelada fica mais complicado de fazer isso aqui. Até na batedeira, aí fica meio esfarelento. Então, eu vou bater por um minutinho. Vai ficar um creme assim, mais clarinho. Vou colocar dois ovos, em temperatura ambiente também. Vou misturar mais um pouco. Cada ovo com 50 gramas, aproximadamente. Então, coloquei os ovos a bater só até você perceber que misturou. Esse bolo, eu vou fazer com 60 gramas de iogurte natural, integral. Se você não tiver o iogurte natural, pode usar o leite. Não tem problema. Quer substituir por creme de leite? Também dá pra fazer com creme de leite. Quando eu faço com o leite, eu coloco uma colherzinha de chá, de vinagre, de maçã ou vinagre de álcool. E deixo ele descansando um tempinho pra dar aquela talhada e utilizo no bolo. Vou misturar 30 gramas de chocolate em pó 50%. Se você for usar o de 33, também pode. Se for usar o cacau, usa somente metade dessa quantidade. Vou acrescentar 105 gramas de farinha de trigo. Aos poucos. Tá gostando do vídeo, gente? Já deixa o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada. Então, a farinha de trigo, eu vou colocar em três partes. Vou dividir ela em três partes. Três etapas, né? Por último, o fermento. Fermento químico. Uma colherzinha de chá. Ou cinco gramas de fermento químico. Massa pronta. Vou colocar na forminha de coração. E agora eu vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E daqui a pouco eu falo o tempo que levou pra assar pra vocês. Agora, gente, vamos fazer a montagem do nosso bolo de coração. Ele assou em 28 minutos, mas o tempo de forno vai variar de forno pra forno. Vou mostrar aqui. Ainda tá um pouquinho quente, mas é uma massa bem fofinha. Como ele ainda tá quente, eu não vou usar a embalagem descartável pra venda, né? Eu vou usar esse prato pra não correr risco de derreter a embalagem, atrapalhar de alguma forma. Olha que bolo fofo. Pra nossa cobertura, eu vou usar um brigadeiro. Um brigadeiro cremoso, ó. Eu vou deixar o link do vídeo pra vocês. A consistência vocês podem deixar assim ou deixar mais mole se quiser. Bem brilhoso que ele tá. E delicioso. Então vamos espalhar aqui nosso brigadeiro. Eu vou usar frutas também, porque dá um frescor. pra comer com esse bolo de chocolate. Eu fiz com uma lata de leite condensado, então vai sobrar porque não cabe tudo aqui. Mas, sabe como é que é, né? Que em casa vão ficar pegando e colocando no prato. Então vamos começar aqui a nossa decoração. Vou colocar aqui as uvas. Os morangos. Eu vou usar também, gente, um brownie. Eu fiz o vídeo dele aqui no canal, desse mini brownie. E eu vou colocar pedacinhos dele pra compor a nossa decoração. Olha como ele fica bem molhadinho por dentro. Bem lindão. Vou colocar os quadradinhos aqui. Poderia cortar também em formato de coração. Esse brownie é delicioso. E o bom que, como é mini brownie, você pegou uma encomenda desse bolo pro dia dos namorados, basta... Não precisa assar um tabuleiro, né? Se for um bolo só. Tomara que seja um monte. Mas se for um só. Ou... Sei lá, a pessoa vai pedindo aos poucos, você vai fazendo assim, pequenininho. Que aí você mantém a qualidade do brownie, né? O brownie fresco. E vou usar também um Kit Kat. De chocolate ao leite. Pra ele não ficar murcho, você só quebra assim. Não quebra de outra maneira, não. Ao meio, assim, mesmo. Vou botar esses moranguinhos mais pra cá. Pra ter mais espaço pro Kit Kat. E eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui, em volta do coração, com esse granulado. Esse bolo vale a pena fazer, não só no dia dos namorados, mas... incluir no cardápio de vocês, pra qualquer ocasião especial. Você pode indicar pra sua cliente. Agora, gente, eu vou cortar um pedaço do bolo, pra vocês verem a textura dessa massa. E o Guilherme vai provar e dar a opinião dele. Claro que se eu deixar assim, ele vai reclamar que tem pouco brigadeiro. Né? Sim, vem cortar outro pedaço do meio. Ele vai pegar aqui do meio. Ó. Massa. Bem pequeno. Bem fofinho. Vou colocar o brownie aqui pra ele também. fruta, vai querer? Nesse prato? Olha, que romântico, de coração. Olha, esse daqui é muito mais romântico, gente. Um prato fundo. Meu Deus. Tá com sósica numa bacia. Meu Deus do céu. Olha, o Kit Kat. Fruta, ele não vai querer. Então, vou botar mais uma carga de brigadeiro aqui, pra ele ficar mais feliz. Tem amor maior do que encher de doce a pessoa amada? Não tem. Vai, prova aí. Prova o brownie também, que o pessoal vai acessar o vídeo do brownie. Esse brownie ficou maravilhoso. Não precisa nem falar nada, né? Ele tá acabando, gente, com o bolo. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Uma coisa importante. Agora o canal tem o Valeu Demais. Vocês podem fazer doações pra incentivar mais ainda o canal. Quem gosta e tem possibilidade de fazer, pode fazer a sua doação. Isso aí. Beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo.